Horizontes do Jornalismo, por Carlos Eduardo Lins da Silva. Professor Carlos Eduardo, o último relatório sobre consumo de notícias no mundo, divulgado pelo Reuters Instituto, trouxe alguns dados que corroboram questões que a gente vem abordando com uma certa frequência aqui na coluna. O que o senhor gostaria de destacar? Que os dados são particularmente ruins para dois públicos que são importantes para nós. Um é o público brasileiro. No Brasil, a situação é uma das piores de rejeição à informação entre a população. Segundo a pesquisa do Instituto Reuters, 54% dos brasileiros dizem que evitam notícias, acima da média mundial de 38%, e acima dos países vizinhos. A Argentina é 46%, Brasil é 54%, Chile é 38%, Colômbia também 38%, México 37%, Peru 37%. E o outro público que é muito importante para nós é o público jovem. E aí o fenômeno é mundial. No mundo inteiro, 42% das pessoas que têm menos de 35 anos evitam ativamente as notícias. Isso é realmente sério. E os motivos são mais ou menos os mesmos para os dois grupos. Eles acham que as notícias se repetem demais, que são assuntos que são desagradáveis, como política e a pandemia da Covid-19, que as notícias deprimem as pessoas, que é difícil de entender, é difícil de seguir o noticiário. E eles também não confiam no noticiário. Os jovens no mundo inteiro, por exemplo, são o grupo etário, menos de 35 anos, que menos confia no noticiário geral. Então, isso é muito ruim, evidentemente, porque você enfrenta já uma situação que é bastante difícil do ponto de vista econômico, estrutural, tecnológico, e que fica ainda mais difícil se as pessoas começam a não querer ativamente receber notícias. E, professor, como conciliar esse quadro com o direito à informação? Como fazer com que essa sociedade que não quer se informar, ela não sucumba à desinformação? Pois é, saiu numa revista acadêmica o artigo de uma filósofa holandesa chamada Somu Antilla, que é da Universidade, de uma universidade em Amsterdã. E ela levanta assuntos que eu considerei bastante interessantes. Em geral, quando se fala de desinformação, assim como quando se fala de muitos outros problemas sociais, há uma tendência a querer responsabilizar o indivíduo pela sua ação ou falta de ação. O indivíduo é que deveria aprender mais, ser mais crítico, entender como é que as coisas funcionam, e deveriam, por isso, depois de fazer essa lição de casa, digamos assim, deveriam rechaçar as informações deturpadas em nome do bem da sociedade. O que essa filósofa diz é muito interessante. Ela diz que você não pode responsabilizar pessoas que não têm plena consciência daquilo que elas estão fazendo e das consequências daquilo que elas fazem ou deixam de fazer. As pessoas, em geral, elas não sabem nem que as plataformas de mídias sociais, por exemplo, elas usam algoritmos que não são transparentes e que fazem com que o noticiário que ela recebe por ali, as informações que ela recebe por aí, sejam direcionadas de acordo com interesses muito específicos. E o que essa filósofa diz é muito importante, a meu ver. Ela diz que tem que se colocar a responsabilidade nas empresas de tecnologia que controlam as plataformas de mídias sociais, nos governos, nos órgãos regulatórios, na própria mídia tradicional, nos partidos políticos, porque esses é que têm o dever de fazer com que as coisas mudem. Porque essas pessoas que comandam esses organismos, estas, sim, têm plena consciência de como funciona o sistema e de quais são as consequências sociais que são bastante nefasas, como nós temos visto. É muito ruim o que as plataformas das mídias sociais têm feito para a democracia e para a convivência amena e construtiva entre as pessoas de uma sociedade. Olá, você é sempre muito bem-vindo ao nosso Datacracia. Tema de hoje, drones em Ruanda. Luli, drones estão fazendo uma revolução silenciosa no mundo inteiro. Você me disse que tinha uma história importante para me contar sobre Ruanda. É algum uso militar? Pois é, essa é uma ideia muito bacana e é uma ideia extremamente inspiradora para a gente no Brasil. A gente pensa em drone, normalmente a gente pensa em algumas coisas meio básicas, né? Ou aquela coisa que é uma arma, né? Que voa sobre países do Oriente Médio e sai matando um monte de gente e tal, que de um lado as pessoas acham ótimo porque acaba matando um líder terrorista, por outro lado as pessoas reclamam com toda razão porque matou um monte de inocentes junto, etc. Quer dizer, você tem um lado. Do outro lado você tem aquela coisa meio ficção científica em que eles falam de drones para entregar entregar as encomendas que você fez pela Amazon e outras coisas do gênero, que também pode ser muito bacana. E ainda você tem aqueles pequenos aparelhinhos cada vez mais populares que as pessoas usam para fotografar ou mesmo para brincar de aviãozinho, né? De gente grande. Esse uso é completamente diferente e ele é muito legal. Na verdade, agora que a tecnologia se tornou mais barata, ele está sendo usado em Ruanda para entregar remédios. Remédios? Que legal! Pois é. Ruanda é um país pobre, desigual com o Brasil e além disso é um país com muitas florestas e muita montanha. Então é muito difícil você levar as coisas para os vilarejos mais distantes. E você acaba tendo problemas enormes de remédio que a validade vence. Simplesmente ele recebe o remédio, o remédio fica ali guardado e você não consegue entregar o remédio para quem precisa. Então a ideia é você fazer pequenos pacotes e esses pacotes entregam, o sujeito coloca o pacote no drone e o drone voa até o lugar e larga o pacote lá. A ideia está dando tão certo, estão fazendo um monte de coisas que estão falando até a próxima etapa, está sendo até para a entrega de sangue. Sangue? Como assim? Não, não, não. Eu sei. Eu também fiquei assustado quando eu pensei, como assim, sangue? Não. A ideia, na verdade, é que esse tipo de entrega não é para o usuário final, não é para o consumidor. Então você não está mandando remédio, não é uma compra de farmácia online. Aqui a ideia é mandar de um centro de distribuição para um posto de saúde, para um outro lugar que receba. Então esse lugar comunitário vai distribuir o remédio. Então aqui você está falando em você mandar sangue para transfusão em hospital e centro de saúde. Por quê? Porque, de novo, sangue é uma coisa super delicada de guardar. Então você guarda o sangue num lugar que tem um pouco mais de estrutura, numa cidade pelo menos média, e daí você manda para o vilarejo a quantidade de sangue necessária para fazer uma cirurgia. Isso tende a salvar muitas vidas e a ideia mais bacana é que, além desse transporte todo, e aí vem a parte da gambiarra que eu achei mais legal, é que esses aviõezinhos, inclusive se você quiser olhar, vale a pena, tem uma empresa chamada Zip Line, que ela é especializada nisso, esses aviõezinhos, eles soltam a sua encomenda num paraquedas. O drone não vai descer até lá, até porque o lugar pode ter condições difíceis, etc. Você solta a sua encomenda num pequeno paraquedas, e o sujeito lá embaixo recebe, e aí abre e distribui. Paraquedas. Sim, e isso é uma das coisas mais bacanas, porque o maior problema do drone está no pouso e na decolagem, onde o drone precisa de mais tecnologia, é para pousar e para decolar. Por quê? Porque o vento é mais forte, porque você tem árvore, porque você tem algumas construções, você tem até pessoas que você tem que desviar, tomar cuidado, você tem vandalismo, etc. Então, essa solução, e eu achei absolutamente brilhante, é que para evitar esse problema, o aviãozinho voa até o lugar, e aí ele lança um paraquedas de 10 metros de altura. Hoje em dia, a precisão do GPS está muito grande, a gente sabe disso, né? Você usa o GPS até para andar a pé dentro do shopping, então, ele consegue mandar e o indivíduo consegue receber. Agora, imagina que bacana isso para a gente em lugares mais remotos, na Amazônia, ou no sertão do Nordeste, ou mesmo nas grandes áreas rurais do Brasil. Pode ser muito bacana. Eu sou o Mário Sante, e conversei com o professor da ECA, Lully Radifayer. Datacracia, por Lully Radifayer. Um olhar sobre o mundo, com Alberto do Amaral Júnior. Professor Alberto do Amaral Júnior, dá para fazer um balanço dessa guerra na Ucrânia depois de quatro meses? Na última sexta-feira, completaram-se quatro meses do início da invasão russa ao território ucraniano. Ao final desse período, o balanço é trágico. Milhões de refugiados. Uma quantidade jamais vista em território europeu desde a Segunda Guerra Mundial. Cidades devastadas. Um país devastado. Crimes de guerra. Dezenas e milhares de mortos. O fato é que a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que já se arrasta há cerca de quatro meses, não parece perto de um fim. Não há iniciativas nesse sentido. E há alguns complicadores. O primeiro complicador diz respeito ao fato de que na última reunião do G7, no final de semana passado, a decisão de instaurar o embargo a importação de ouro russo poderá lançar mais ardência em um conflito que já traz grandes problemas para a região europeia e para a humanidade como um todo. Além disso, estuda-se, por parte dos Estados Unidos, um grande plano de infraestrutura de cerca de 600 bilhões de dólares, que atingiriam não apenas o país norte-americano, mas também outros países e que visaria a criação de empregos. O G7 procura lidar com o tema da importação de grãos ou da exportação de grãos pela Ucrânia. Professor Alberto do Amaral, qual é a expectativa para o futuro desse conflito, hein? Ocorre que, passados quatro meses, o que sucede é a permanência do conflito, a possibilidade de uma escalada do conflito, inclusive, com a questão de Kaliningrado, que é uma questão extremamente delicada para a Rússia e para os demais países que são muito próximos a esta região, pertencentes à OTAN. Mas há também a perspectiva de que, com o fornecimento de armas pelos países ocidentais à Ucrânia, o conflito venha a arrastar-se por um longo período de tempo. Há algumas iniciativas muito isoladas e cogitações por parte de chefes de Estado e de governo de um plano de paz, mas sem uma iniciativa diplomática clara. E esse plano de paz consistiria no fato de que a Ucrânia aceitaria que a Rússia dominasse o leste do país, a região de Severodonetsk, a região de Dombás. Mas nada indica que um plano de paz, caso viável, nesse sentido, e eu creio que dificilmente ele será viável, porque a questão principal hoje não é nem um plano de paz, é um cessar-fogo, a questão básica é se haverá o cumprimento efetivo por parte do governo russo. Os ataques a outras regiões da Ucrânia atestam justamente o contrário, e o ataque à capital Kiev é uma demonstração evidente deste fato. O que parece faltar hoje é uma iniciativa, primeiro, por parte dos países europeus e dos Estados Unidos, de iniciativas diplomáticas consistentes. Não há uma vontade efetiva de negociar. A culpa evidentemente pertence pelo início da guerra ao líder russo Vladimir Putin. Mas não há também da parte ocidental um desejo efetivo de participar de negociações que possam levar ao final do conflito. Iniciativas esparças foram tentadas por Israel e pela Turquia, mas sem êxito. A grande questão consiste na existência de um cessar-fogo. Uma paz efetiva talvez demore a ocorrer, mas sem o cessar-fogo nada será viável. Eu sou Sandra Capomatio, você ouve o professor de Direito Internacional Alberto Domaral Júnior da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Um olhar sobre o mundo com Alberto Domaral Júnior. Bibliomania por Marisa Midori. Bom dia, professora Marisa Midori. O assunto de hoje revela um dado preocupante. Bom dia, Cláudia. Bom dia, ouvintes da Rádio USP. A matéria de capa da revista da FAPESP do mês de maio revela um dado alarmante e eu cito. A queda do número de mestres e doutores e a procura menor por cursos desafiam os programas que formam pesquisadores e profissionais de alto nível no Brasil. As matrículas nos programas de pós-graduação caíram. Segundo a Pró-Reitoria de Pós-Graduação da Universidade Federal de Pernambuco, que eu cito, há uma desmotivação. Vários programas tiveram de fazer dois processos seletivos por ano para não deixar vagas ociosas, inclusive alguns que receberam notas 6 e 7 na avaliação CAPES, que são as mais elevadas. O que nos conduziu a essa situação? Os entrevistados levantam uma série de fatores. Desmotivação diante da escassez de bolsas de pesquisa, defasagem dos valores das bolsas em relação ao mercado de trabalho, falta de perspectiva para a continuidade da carreira como docente e pesquisador em universidades públicas e até mesmo o desprestígio da carreira docente. Sim, a situação é bastante dramática. Professora, isso tem um reflexo no desenvolvimento da pesquisa brasileira em diferentes áreas, não é mesmo? Sim, mas ainda tem um outro dado. O que muitas pessoas não percebem é que essa falta de perspectiva em relação ao futuro acadêmico não compromete apenas a produção da pesquisa, mas também os canais de difusão e recepção do conhecimento gerado nas universidades. Ou seja, a crise observada no sistema de pós-graduação é tão grave que se reflete no mercado de livros científicos, técnicos e profissionais, isso sem contar os escândalos relacionados ao Ministério da Educação nesses últimos dias. CTP, ou seja, Livros Científicos, Técnicos e Profissionais, corresponde ao único subsetor que vem apresentando uma queda progressiva no volume de produção e vendas desde 2014 e vale destacar uma queda livre a partir de 2019. O que eu quero dizer com isso? Se pegarmos a série histórica da produção de livros entre 2005 e 2019, observaremos que em 2013 houve o pico da produção no subsetor, com um total de 16.307 títulos. Em 2019, este número cai para 10.353. Em 2020, foram produzidos 7.534 e em 2021 aumentou um pouquinho, são 7.815 títulos. Porém, produziu-se menos da metade dos títulos de 2013. As vendas para o mercado em 2021 caíram 3% em relação ao ano anterior e as vendas totais, ou seja, mercado mais governo, sofreram uma queda de 1% no mesmo período. Podemos pensar que o público universitário já não compra mais livros. De fato, como demonstra a pesquisa, o livro ficou em média 7,3% mais caro, o que é muito quando se pensa principalmente em uma economia inflacionária, ou seja, quando houve queda significativa do poder aquisitivo da população, quadro que se agrava com as taxas altíssimas de desemprego. E, finalmente, é preciso dizer, quando a sociedade sofre para garantir o pão de cada dia e os jovens vivem o peso da falta de perspectivas no mundo do trabalho, o livro, infelizmente, se torna um artigo supérfluo. Precisamos reverter esse quadro e, talvez, as editoras universitárias e públicas possam apresentar algumas alternativas para a crise atual. A professora Marisa Midori conversou com Cláudia Costa. Bibliomania por Marisa Midori Saúde e Meio Ambiente por Paulo Saldiva Bom dia, professor Saldiva. Existe algum estudo sobre como a poluição afeta as gestantes e, de alguma forma, os bebês? Olá, Cinderela. Olá, ouvintes da Rádio USP. Que bom estar aqui com vocês falando sobre saúde e meio ambiente. Bom, os efeitos da poluição do ar, eles são conhecidos sobre os pulmões, sobre doenças cardíacas, sobre câncer de pulmão, eventualmente, câncer de bexiga, mas os efeitos sobre o sistema nervoso são menos conhecidos. Isso é particularmente importante porque, hoje, as gestantes, por força da sua atividade de trabalho e a poluição do seu local aonde vivem e caminhar pelas cidades estão expostas inevitavelmente à poluição do ar. A pergunta que foi feita por um consórcio de pesquisadores americanos e publicado esta semana no Environmental Health Perspectives foi saber qual o efeito da exposição gestacional e pós-natal até os quatro anos de idade teria subindicadores de comportamento e cognição. É um estudo trabalhoso, demorou muito tempo e conseguiu-se, então, acompanhar essas gestantes durante esse período de cinco anos. E, como era de se esperar, houve gestantes mais e menos expostas à poluição. E a análise mostra claramente que a exposição aos poluentes, principalmente nas fases iniciais do desenvolvimento pós-natal, ou seja, após o nascer da criança, está relacionado com o aumento de problemas de comportamento, como o distúrbio de atenção e também redução de QI. Professor, diante desses dados, o que podemos concluir? isso mostra que nós temos que combater a poluição e reduzi-la o mais que possível, porque isso está afetando o futuro de indivíduos que nascem, não têm escolha sobre as alternativas energéticas que usamos e isso desenvolve, altera um dos patrimônios mais importantes dessas pessoas, dessas crianças, o seu futuro e a sua capacidade educacional e a sua capacidade de trabalho. Bom, é mais uma mensagem que, embora contenha o seu conteúdo de tristeza, ela indica claramente que a pesquisa está fazendo o seu papel, que se sabe muito para tomar políticas efetivas de controle de poluição atmosférica e que agora o papel passa para a sociedade civil organizada e para os nossos dirigentes. Nós temos que abolir ou pelo menos reduzir muito o mais possível o uso de combustíveis fósseis, não só para o futuro do nosso planeta, mas também para o futuro das nossas crianças. Muito obrigado e até a próxima oportunidade. agradeço profundamente estar aqui com vocês. Tudo de bom. Eu sou Cinderela Caldeira e conversei com o professor Paulo Saldiva para a Rádio USP. Saúde e meio ambiente por Paulo Saldiva. Doutor Bartô e os doutores da saúde com João Paulo Lotufo. Doutor João Paulo Lotufo, a semana passada foi bem agitada para o doutor Bartô com várias palestras, principalmente em escolas, inclusive deixar aqui o recado para quem estiver interessado nessas palestras que já estão abertas, as inscrições, para o pessoal participar, pedir palestra do doutor Bartô. Só marcar no projeto doutor Bartô sobre prevenção às drogas e combate ao álcool também. Conta um pouquinho para a gente como é que foi essa semana, doutor Lotufo. Nessa semana que passou tivemos atividades intensas em relação à prevenção de drogas. Eu acho que as pessoas vão sabendo do que a gente faz, vão sabendo da qualidade do que a gente faz e vão pedindo para a gente fazer cada vez mais. Então, eu iniciei sábado passado com o congresso Free Mind em Campinas com uma mesa chamada A Escola e as Igrejas são as Segundas Famílias. Não só na prevenção de drogas, mas em todos os sentidos. E eu tive a oportunidade ali de falar para um público interessado e convidei dois professores e um pastor para transmitir essa ideia que eu tinha. Na verdade, o professor Hernando aqui da Escola de Aplicação da USP, é um professor de matemática que é o cara que trabalha a prevenção de drogas na escola há muito tempo. E também a fisioterapeuta da URI, Universidade em Erechim, uma universidade privada. Eu fui para lá cinco anos atrás, trabalhamos durante um fim de semana e ela continua fazendo o projeto nesses cinco anos que vem crescendo cada vez mais. Esse ano falamos com eles até por live, bastante interessante. Essa é a nossa ideia, plantar uma semente da prevenção em cada lugar, em cada escola, em cada igreja e vê-la germinar. Depois, na segunda e terça-feira, eu estive numa escola privada, Escola Jardim São Paulo, na Zona Norte de São Paulo. Houve interesse muito grande dos professores no nosso trabalho e eu falei com 200 alunos de cada vez, seis palestras nessas duas escolas e foi extremamente interessante e seguramente está plantada a semente de um trabalho de prevenção que deve ser contínuo no segundo semestre de 2022. Parabéns para a Escola Jardim São Paulo. Doutor Lotufo, os compromissos continuaram fora de São Paulo. Foi em Santa Cruz do Rio Pardo. Por que tão longe, hein? Quarta-feira, eu saí do HU às 18 horas e fui para Santa Cruz do Rio Pardo, quatro horas de viagem, para palestrar no dia seguinte às oito horas da manhã na Câmara de Vereadores de lá a pedido da Comissão de Drogas do município. Todo município tem uma comissão de prevenção de drogas. Por que eu fui até lá? Porque eu senti uma vontade muito grande desse pessoal de Santa Cruz do Rio Pardo em trabalhar com o projeto Dr. Bartô. Foi lindo falar para os jovens alunos, todo o pessoal da comissão, a secretária de educação e receber elogios de pessoas simples da área da saúde ou da educação me fortalecem para continuar a minha batalha da prevenção, pois ajuda aqui da casa é muito pouca. Já temos engatados aí escolas públicas em agosto, já que julho é o mês de férias, e nesse mês de julho eu vou me concentrar num projeto de prevenção via live. Quantas escolas eu vou conseguir estar presente? Muito poucas. E na verdade esse programa é o que nós queremos dar para a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo para que esse projeto alcance cada vez mais escolas, mais igrejas, mais famílias, porque as escolas e as igrejas são as segundas famílias e a droga muitas vezes começa dentro de casa. Quer saber mais sobre nós? www.doutorbartô.com.br Um grande abraço. Eu sou Sandra Capomatio, você ouvir o doutor João Paulo Lotufo, pediatra do Hospital Universitário da Universidade de São Paulo, responsável pelo projeto doutor Bartô. Doutor Bartô e os doutores da saúde com João Paulo Lotufo. e os doutores da saúde e os doutores da saúde